Pega aquela cervejinha gelada e vamos de música comigo Pecado de amor Me deixo aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou nem resolver Sou complicado, louco, inconsequente Os meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Afagar por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou me esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não me escreveu Se Deus não me escreveu assim Por um pecado de amor Aguenta coração E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar Prefiro me acabar nesse vazio Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Afagar por meus enganos Não vou brincar Não vou brincar Eu vou deixar pra lá Vou me esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não me escreveu assim Assim Não vou mais te enganar Não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixa aqui Tô sozinho Tenho a alma magoada Vida triste Abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado E isso faz lembrar você Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Só que o teu amor eu já não tenho aqui Tento não lembrar Faz a casa ao lado do rádio Vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz-se mal a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar E você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor te procurar Outre Essa é apaixonada demais agora Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Faz a casa ao lado do rádio Vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo Por falta de você Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz-se mal a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor te procurar Foram tantas indiretas Mas eu não percebi Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Me olhava de um jeito mas se controlava Eu perdi a chance de ser feliz E eu sabia que vazio seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração nas pontas dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi a chance de ser feliz Mas todos os abraços que eu ganhei Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei E agora como fico passado assisto Quando bate a saudade quase eu não resisto Mesmo estando longe Mesmo estando longe muitas vezes calo minha dor Mesmo sendo amigo quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei De alguma forma pra sempre guardei Quando alguém resolve ir embora Quando alguém resolve ir embora E chora E chora E chora E chora De saudade De vontade Eu grito te pedindo Eu perdi você De deixar De deixar De deixar seu coração decidir Você hoje Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar Um grande amor Um grande amor E esse E esse alguém É quem A gente ama Banda Incerteza Incerteza Vai mostrando O caminho E o chão De flores Vai virando espinhos E chora E chora de saudade, de vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem, pense um pouco Você sabe que se for, me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e poder De mudar Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e poder De mudar Um grande amor não pode acabar assim Atenda Escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu braço Você acorda Um rei, de sangue azul Cole agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Se você não chega A lugar nenhum Bilu, 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 bilu E dê mais uma chance, o nosso amor não é comum Bilu, bilu, bilu Vou te levar a sério, prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute meu desabato Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Do ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Posso pôr de costa em meu nariz e faz Bilu, bilu, bilu Quando estou em seu abraço Tu me acorda um rei de sangue azul Colhe agora a sua boca e me faz Bilu, bilu, bilu Sem você não chego a lugar nenhum Bilu, bilu, bilu E dê mais uma chance, o nosso amor não é comum Bilu, bilu, bilu Vou te levar a sério, prometo não ser mais um Bilu, bilu, bilu E dê mais uma chance, o nosso amor não é comum Bilu, bilu, bilu Bilu É mais um pra doer o coração, hein? Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Beijo sua boca, mas não posso te beijar O seu olhar fixamente Me vigia Na fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Também no meu olhar Só preciso te rolar Uma louco coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Fátima Leão Faça o seu lembrar de mim Só preciso te rolar De uma louco coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso te rolar De uma louco coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso te rolar Só preciso te rolar Só preciso te rolar Uma louco coisa assim Porque assim eu vou saber Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faz o seu lembrar de mim Faz o seu lembrar de mim Faz o seu lembrar de mim Sinto o seu lembrar de mim Sinto o teu perfume no ar Um lençol no meu travesseio Sinto um vazio imenso Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bainando é o sabor do vento Machuca, fica sem você Machuca, não tem seu perdão Machuca Machuca Machuca, viver por viver Machuca, não tem seu perdão Machuca, não fazemos parte O seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanhar Aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bainando é o sabor do vinho Machuca, fica sem você Machuca, não tem seu perdão Machuca Machuca, machuca Machuca, viver por viver Machuca, não tem seu perdão Machuca, não fazemos parte do seu coração Machuca, não tem seu perdão Tô com saudade de você 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 Seu gentil bem faceiro Te fez se tornar o que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejos Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leribi, 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 leribi Você é dona do meu corpo Leribi, 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 leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Vinte e quatro horas por dia Esperando só pra te ver Não consigo Eu paro de querer você Se algum dia você chorar Não se preocupe Não se preocupe O povo está gentil de ti Para te pegar no colo Te dar um beijo Te dar um beijo e te fazer Sorrir Sorrir Morando na minha cabeça Você é dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leribi, 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 leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leribi, 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 leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito no... Sei que você em casa tá cantando Canta aí, vai E você foi... E você foi... E você foi... Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Fiquei feliz Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez me deu o seu contato Escrito no... Escrito no guardanapo Seu número Seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Me desesperei Fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Que seja Que seja um breve vendaval Que o amor vença Um final Oh... Rasgou Seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino Rasgou Seu número O único contato Lembranças que ficou Seu número Seu número Seu número Seu número Seu número Me desesperei Fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino Nos apronta É mais uma pra se apaixonar Seu número Eu morro Eu aqui com a minha Estou Sonho e acordo Sozinho Faz tanta falta O teu carinho Vivo Vivo sem vida Sem destino Sem destino Seu número Baby, baby, baby Sofro, suivo e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Se você eu morro Baby, baby, baby Socorro Passa noites Passam dias Só não passa Esse amor Madrugadas Estão vazias E eu aqui Com minha dor Sonho e acordo Sozinho Faz tanta falta O teu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro, suivo e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Baby, baby, baby Sofro, suivo e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Se você eu morro Baby, baby, baby Baby, baby Sofro, suivo e choro Sei que fui capaz Sei que fui capaz Fiz até demais Do seu jeito Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te amei Te mostrei E o teu amor O mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Foi bonito ou foi? Foi intenso ou foi? Verdadeiro Sei que fui capaz, fiz até demais Do seu jeito, te amei e te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei, te amei, te mostrei Meu amor, me doei, me entreguei, fui fiel Hoje eu acordei com a saudade de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Mas hoje eu acordei, me veio a falta de você De você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Meu bebê, te amo meu bebê Eu acordei, te amo meu bebê Eu acordei, te amo meu bebê Eu acordei, te amo meu bebê Tô vindo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Que homem não chora E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Você que machucou Você que machucou Meu coração Meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou vindo embora Estou vindo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou vindo embora Agora A mala já tá lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou Você que machucou Meu coração Meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou vindo embora Por favor não implora Que homem não chora Estou vindo embora Estou vindo embora Estou vindo embora A mala já tá lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora Olha o nosso sofá Na caixa de tudo A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errada A sua decisão De mudar O inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A negacina da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Outro Sempre vai ser eu Que tem a chave Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Outro Outro Do seu sofá Na caixa de tudo A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errada A sua decisão De mudar A sua decisão De mudar O inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A negacina da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A negacina da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Trem do ídolo de mais da conta, gente Agora vamos voltar para a música antiga, né? Daqui a pouquinho a gente canta música nova de novo Músicas antigas de novo, hein? Daqui a pouquinho Fica aí com a gente E tem música Ela quer voltar Me pedir o perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não é justo Eu pagar Por uma desilusão Se for pra Maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E po 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 Sempre batendo e po 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 Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E po 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 Sempre batendo e po 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 Assim você acaba me perdendo Ela quer voltar Me pedir o perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Se descontar em mim Sua frustração Não é justo Eu pagar por uma desilusão Se for pra Maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E po 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 Sempre batendo e po 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 Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E po 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 Sempre batendo e po 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 Assim você acaba me perdendo Vou tentar cantar não lembra hein Vamos ver aqui Quando saio pra o trabalho Quase sempre é madrugada Tô sereno molho o chão Tô sozinho nessa estrada Vejo os meus filhos dormindo A minha mulher me abraça Pede a Deus que me acompanhe Peço ao meu anjo da guarda Solta que exista amigo meu Solta que exista Solta que exista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Solta que exista amigo meu Solta que exista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Quando saio pra o trabalho Quase sempre é madrugada O sereno molho o chão Tô sozinho nessa estrada Vejo os meus filhos dormindo A minha mulher me abraça Pede a Deus que me acompanhe Peço ao meu anjo da guarda Solta que exista amigo meu Solta que exista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Solta que exista amigo meu Solta que exista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Solta que exista amigo meu Solta que exista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Solta que exista amigo meu Eu sou daquecista, no meu volante eu vou com Deus, já estou na pista. Olha, pra refrescar sua memória eu vou te dar uma dose de lembrança. Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar, sozinha, e é sozinha que você vai terminar. Por não saber amar, perdeu a chance de construir um lar. Diz aí como é que é comemorar o dia 13 de junho. Tirar a foto e não poder gostar, sonhar e não poder subir não dá. Não me leve a mal, não vá se estressar, mas eu tenho que te perguntar. E aí, você tá gostando de ser a outra? E aí, você tá achando que me fez trouxa, trocou o certo pelo duvidoso. A princesa agora é o bobo, que está sendo feita de palhaça, que me tinha mais sem graça. E aí, você tá gostando que me fez trouxa, trocou o certo pelo duvidoso. E aí, você tá gostando que me fez trouxa, trocou o certo pelo duvidoso. Se a memória eu vou te dar uma dose de lembrança. Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar, sozinha, e é sozinha que você vai terminar. Por não saber amar, perdeu a chance de construir um lar. Diz aí como é que é comemorar o dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subnotar Me leve a mão, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, vem Cê tá gostando de ser a outra E aí, vem Tava achando que me fez trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Que está sendo feita de palhaça Que vigia mais sem graça E aí, vem Cê tá gostando de ser a outra E aí, vem Tava achando que me fez trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Que está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça Ela ligou, ela ligou, ela ligou Ela ligou, ela ligou Desfazou, fez que ligou É muito louco A noite e não perdida Mas eu senti pelo tom da sua voz Dava arrependida, eu aqui largado Brigamos por bobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Ela ligou Ela ligou Ela ligou Dispaçou Fez que ligou É errado Mas eu senti pelo tom Da sua voz Tava arrependida Eu aqui largado Brigamos por bobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Jura a mim Que morre de vontade De me ver Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Jura a mim Que morre de vontade De me ver Eu apaguei as nossas fotos Do meu celular Do que de chip Pra você Nunca mais me ligar A casa já está venda Eu vou me mudar Até a cama O travesseiro Eu já mandei queimar Desfiz de tudo Que um dia pudesse lembrar A melhor parte É que já tem outra No seu lugar De dar igual a você Merece um grande castigo Sei que mesmo longe Vou saber Que está pagando O que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sobra E que chora Que a dor Te suforme E saudade Passe a madrugada Acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada O que a maquiagem Emborrada Os seus olhos Desçam lágrimas O gozo de ressaca Eu apaguei as nossas fotos Do meu celular Do que de chip Pra você nunca mais me ligar A casa já está venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro Eu já mandei queimar Doce o teu cheiro impregnado Iria me lembrar A melhor parte Aqui já tem outra No seu lugar Mulher bandida Igual a você Merece um grande castigo E sei que mesmo longe Vou saber Está pagando O que você fez Comigo Sabe o que eu te desejo Que sobra E que chore Que a dor Te suforme De saudade Passe a madrugada Acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada Com a maquiagem borrada Sabe o que eu te desejo Que sobra E que chore Que a dor Te suforme De saudade Passe a madrugada Acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada Com a maquiagem borrada Dos seus olhos Desçam lágrimas Com o bolso de ressaca Dos seus olhos Desçam lágrimas Com o bolso de ressaca Vamos nessa? O nome da música é Um dia Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai Que amar mais do que eu Ninguém lhe amou Um dia eu vou te esquecer Me pediram essa complicada, hein? Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Dessa vez é pra valer Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorrando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Olha o nosso sofá Na caixa de tudo A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errada Sua decisão De mudar De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração Que tem a chave do seu coração original Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Chubá 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 Na caixa de túnel A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Tchau Obrigado.